Oi minha gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Estou na Comercial São Félix, essa loja que a gente ama, que vende muita coisa linda, com um precinho super justo e as novidades chegam bem antes aqui, né? Elas são bem antecipadas. Ó, R$ 27,90 esses tabuleirinhos, né? Na verdade tábuas com a decoração já de páscoa, né? R$ 27,90. R$ 37,90 essa daqui é uma petisqueira grande, R$ 33,90. R$ 29,90 essa daqui também, gente. Muita coisa linda. Olha essa de R$ 27,90 também, pra decorar, né? Pra usar mesmo assim, servir, tipo, petiscos. Enfim, é bem interessante. Eles já estão com bastante decoração, mas eu vou fazer um tourzinho aqui pra vocês na loja, né? Ó, R$ 6,95 os copos. Prato pra bolo, R$ 12,95 esse grande. Tá com preço muito bom. Esse porta-ovos de plástico, R$ 16,80. Eu vejo que muitas meninas pedem pra eu mostrar, porque geralmente a gente vê de acrílico, de vidro, né? Ó, R$ 9,90 o porta... o protetor, na verdade, pra micro-ondas, né? Que a gente coloca o prato feito, aí pra não sujar o micro-ondas todo, a gente coloca esse protetorzinho. É super útil. Olha que lindo esse acrílico aqui pra leite, minha gente. R$ 15,80 ele tá custando R$ 5,95. Tem muita coisa baratinha também. Essa farinheira aqui, ou porta-queijo ralado, né? R$ 8,60 disponível no branco e no preto. R$ 43,00 essa bandejinha giratória de acrílico. O tamanho dela é ótimo. R$ 13,90 a queijeira, ó, de acrílico. Achei bem bonita. A grande, que já é boleira essa aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo ver o preço. Não, essa daqui ainda tá sem preço. Essa daqui tá por R$ 18,00, que é tipo rocambole, do pequeno e do maior. Tá custando R$ 31,60. Achei isso aqui ótimo o tamanho. R$ 67,90 a boleira de vidro. Essa daqui tá R$ 26,70 de acrílico. Olha esses porta-retratos, que lindos. R$ 38,00 o grande, R$ 19,00 o menorzinho, R$ 24,00 o médio. Olha esse, que lindo. R$ 42,00. Até pra você usar como quadro mesmo, fica lindo, né? Tem muitas esculturas aqui, ó, gente, decoração. Cada coisa linda, diferente. Olha isso, já tô apacarando aqui uma coisa que eu queria muito levar. Que é essa decoraçãozinha aqui, ó. Achei bem diferente, bem moderna. Essa tá custando R$ 21,90. Aí tem essa maior aqui, ó, por R$ 43,80. Se você quiser comprar as duas, você compra. Se você quiser comprar separado, também vale super. Essa daqui tá R$ 119,69. R$ 139,00 esse de trás. Esse daqui do pássaro tá R$ 94,00. Tem muita coisa ali embaixo, ó. R$ 73,60 esse vasinho. O maior tá R$ 105,20. Bandeja por R$ 26,60. Essa daqui, ó, R$ 68,00, vocês acreditam? R$ 40,00 esse aqui, ó. Qualquer um desse. R$ 79,00, R$ 71,00. Muita coisa linda, minha gente. Aqui mais decoração de páscoa, ó. Que eles já estão vendendo também. R$ 28,80. Aqui tem esses ovinhos decorados. Que estão de... Deixa eu ver se eu consigo ver o preço. Ops. Não, esse aqui ainda tá sem preço, ó. Mais ovinhos decorados aqui. Eita, esse daqui tão... Ah, não. Esse tá R$ 7,20. Tem várias cores disponíveis. Tem as cenourinhas também. Olha que fofo. Deixa eu ver se eu vejo o preço. Ainda tem coisa que tá sem preço, certo? Aí, aqui, ó, tem os ovinhos em lata, né? R$ 9,90. Aí tem Feliz Páscoa por R$ 17,90. Essas decorações aqui em MDF tá R$ 4,95. Aqui tem... Ai, gente, que lindos tapetinhos de Feliz Páscoa. Deixa eu ver se eu consigo ver o preço. Carpete, R$ 22,40. Carpete poliéster. Olha que lindas as estampas, gente. Eu amei. Aí tem aqui mais porta-bolacha, R$ 22,40. Tem esse porta-pão aqui, ó. De acrílico, mas esse tá sem o preço. E chegou muita novidade de decoração. Muita novidade mesmo. Essa prateleira aqui inteira, só de novidade de decoração. De vaso, de murano. Aí aqui tem os pratinhos em louça, ó. R$ 34,23,90. R$ 34,90. R$ 23,34. Olha esse preto e branco, minha gente, minha cara. R$ 34,90. Gostei muito. E aqui tem as coisinhas pra servir, ó. Que fofo. Mais decoração, porque eles sempre decoram essa árvore aqui, ó. Com o tema, né, proposto. Ai, que lindo esses coelhos. R$ 119,00 o porta-bolo menor. R$ 169,00 o porta-bolo maior. Tem essas decorações aqui também, ó. Esses raminhos. Que tem gente que monta árvore de páscoa, né. Tá custando R$ 10,75. Aí aqui tem essas cestinhas, ó. Cada uma tem o preço. R$ 14,80. Essa maior tá R$ 22,00. Essa daqui tá sem o preço ainda. Mas cada uma tem seu preço. Definido por aqui. Aí, canequinhas, xícaras, né. Que vendem muito por aqui também. Cada coisa linda. R$ 8,50 essas daqui. Deixa eu ver aqui. Nesse muralzinho, né. De vidro. E sempre tem coisa nova por aqui. Que eu gosto de compartilhar com vocês. E os preços também. Que geralmente o que fica aqui são as pecinhas mais carinhas, sabe. Ó. Ai, que lindo esse porta-cápsula. R$ 69,80 de acrílico. Pra vocês saberem também que vende por aqui, né. Esse açucareiro, ó. R$ 27,60. Deixa eu ver o que mais. R$ 31,80 essas colheres. R$ 69,00 a chaleira. E aqui tem as coisinhas de vidro, ó, gente. Antes, R$ 34,90. Tem essas espátulas aqui de... Num dourado, né. Da Lior. R$ 42,00. Olha esses garfinhos de sobremesa. Imitando bambu, né. R$ 91,60. R$ 93,00. As chaleirinhas de vidro. Ó. Tem esse modelinho liso. Tem esse riscadinho. Essa daqui tá R$ 107,00. E essa daqui tá R$ 82,00. Só pra vocês ficarem cientes. Que também tem por aqui, tá. Aí aqui, ó. Mais pratos. E agora a gente vai entrar ali. Pra vasculhar mais coisas, né. Que sempre tem... Minha gente, olha isso. Até pra gente se inspirar mesmo na decoração, ó. Pendurar aí uns ovinhos. Não sei, talvez você tenha uma planta grande aí na frente da sua casa. Né. Pra decorar fica muito bonito. Olhem esses vasos. R$ 189,00. Esse marrom. Esse off-white R$ 178,00. Pratinho âmbar. R$ 11,95. Tem livro caixa aqui também, ó. De várias estampas. Aí aqui tem coisinhas pra mesa posta. Olha que linda essa caneca. Acho que é um rabinho de gato. R$ 13,40. Aí aqui tem pratinhos de louça. E vamos seguindo. Ai, gente. Olha que linda. Chegou a... A canequinha gride, viu? Por aqui. Ó. R$ 23,90. Os livros caixas. Fake, tá? Tem esse aqui, ó. Lindíssimo também a decoração. Meu Deus. É muita coisa linda. Socorro. R$ 84,90. R$ 64,00. R$ 119,00. R$ 97,90. A bandeja de bambu grande. R$ 84,70. Esse porta-bolo de madeira. E olhem só que coisa linda. R$ 64,90. R$ 48,90. Gente, é muita coisa linda. Socorro. R$ 15,20. R$ 19,80. R$ 39,40. E por aqui, ó. Mais coisinhas de... Bambu, né? R$ 29,00. Por aqui. Ah, essa cesta também tá linda. Eu vejo direto eles postando no Instagram. Essa daqui tá R$ 47,90. Essa daqui tá R$ 30,40. Ó. Menina, olha essa cesta. Que linda, gente. De palha. R$ 39,90. Olha isso. Que perfeita. É pra você fazer de centro de mesa também. Fica linda. Socorro. E aí, deixa eu vir aqui desse lado. Porque também tem novidade. Aqui, ó. Cadê? Onde foi que eu tinha visto? Olha que lindo esse vaso. Deixa eu ver se eu consigo ver o preço. R$ 56,20. Achei o preço ótimo. Que é uma coisa durável, né, minha gente? Dura aí um bom tempo. Aí, deixa eu vir aqui. Olha que linda essa cesta. Pra você fazer de froteira. R$ 40,90. Com essa... Esse puxadorzinho dourado. Essas bandejas de vidro, ó. Lindíssimas. Decoração, ó. R$ 27,90. Menina, tá um show, viu? Um show, um show. Tem muita coisa nova por aqui. Realmente, eles estão investindo, assim, em novidades mesmo, assim, no mercado, sabe? Passada. Ó, a mantegueira. R$ 13,95. Tem esse potiche aqui, R$ 9,80. Tem ali muitos trilhos também, ó, gente. De Páscoa. Trilho. É... Toalha de mesa. Muita coisa. R$ 7,50. Esse Spires. R$ 19,90. E aqui tem muita coisa de servir, viu? Ó, a bandeja. R$ 19,90. Esse outro potiche aqui, R$ 12,20. Valendo demais. Aí, aqui tem as coisas, né, de servir, que eu já mostrei pra vocês. Direto eu mostro nos vídeos, então eu vou pular essa parte hoje. Ali, ó, chegou muita novidade de time. Náutico Santa Cruz Esporte. Tá? Tá? Cada coisa linda. Ótima pra presentear, né? Aí, aqui, ó. R$ 32,80. R$ 36,00. O pratinho tá R$ 13,90. O de refeição tá R$ 34,90. Modelo bolinha. R$ 86,00 o prato pra bolo. Ó. Aí, aqui tem coisinhas de tipo copos, jarras. É uma loja bem completinha. Tem bastante coisa por aqui. Aí, aqui tem... Essa sapateira por R$ 15,90 em promoção, ó. Ótima pra deixar na entrada de casa, né? Achei o preço ótimo. Gostei bastante. Inclusive, né, tava de R$ 24,90. O MOP, minha gente, tá R$ 64,80 em promoção, viu? No azul. Só tem na cor azul. Mas, independe, né? Aí. Deixa eu ver o que mais é que lindo. Esses kits de R$ 39,90. Ó, é frigideiras antiaderente. Ela já vem com a espátula. É de plástico, certo? A espátula. Deixa eu ver aqui. Ó, mais coisinhas. Olha que lindo essa cor. R$ 12,50. Ó, olha as tábuas que eu mostrei pra vocês lá imitando mármore. Custando R$ 24,30. R$ 18,90 o galheteiro. Aqui tem muitos potes, ó. Os muitos... Muitos potes. Tanto com a tampa de bambuzinho, né? Por R$ 15,90 ao menorzinho. Ou com a tampa de cortiça, que tá R$ 6,30 ao menor, minha gente. Tipo assim, valendo muito. Muito, muito mesmo. Tem muita coisa. É uma loja bem completa. Várias utilidades, formas, bandejas e tudo. Olha isso. Pra cá tem mais coisas e é isso, minha gente. Um tourzinho aqui pela loja pra vocês verem as novidades, né? Olha essa caneca com tampa R$ 17,90. R$ 36,90. É... Porta frio, R$ 55,30. R$ 29,90. R$ 18,90. Que lindo... R$ 18,60. Que lindo dali, ó. Essa moringa. Linda, linda, linda. Aí aqui tem porta sabonete, ó. Por R$ 21,30. Achei ótimo esse... Design, né? Todo pretinho, ó. Bem básico. Aí tem esse de R$ 18,90. Tem esse de R$ 22,30, que é quadrado. Também todo preto. Tem essa estante aqui, ó. Que é ótimo. Ou pra você fazer de porta-tempero. Ou pra você guardar maquiagem. Ela tá custando R$ 58,80. Dupla, né? Esse... Ai, que lindo esse vasinho. R$ 9,30. Ótimo pra você guardar maquiagem. Ou guardar sabonetinho no banheiro, né? De acrílico, certo? Mais bandejas aqui pra baixo, ó. Essas grandes estão de R$ 36,60. Aí tem os papéis higiênicos aqui, minha gente. Tem papel higiênico. É decorativo. Olha que engraçado. Que interessante. Deixa eu ver aqui mais algumas coisas. Porta-algodão. Ó, esse aqui de cerâmica. Tá lindo. Tem esses kits, ó. R$ 168, que é a cor, né? Ou no preto ou no branco. E o detalhe de madeirinha. Esses refratários também, ó. O menorzinho, oval. R$ 13,90. R$ 16,20. R$ 21,20. E é isto. Ai, que linda essa vela. Que linda, minha gente. Bem decorativa também, né? Deixa eu ver quanto que ela tá custando. R$ 62,80. Ela é cheirosa, viu? Tô sentindo o cheiro daqui. E por aqui é isso, gente. Eu acho que tem... Deve ter mais... É... Joguinho americano. Novidade. Deixa eu ver mais o que tem por aqui. É isso. Essa mesinha que eles fizeram. Tá linda. Bem decorada. E é isto. Vou encerrando o nosso vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.